Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. O mercado acabou pesando o mau humor das bolsas internacionais. Na quarta e na quinta, Ibovespa até se salvou, mas hoje não teve jeito e Ibovespa recuando 2%. Apesar disso, o saldo na semana foi muito positivo. A gente veio de um bom movimento de alta na segunda-feira, quando deu a nova oportunidade de compra no 108. 109 mil pontos e agora a gente fechou a semana acima dos 110 mil pontos. Isso é muito importante para a manutenção desse aumento de alta que foi iniciado no começo dessa semana. E, como eu falei, apesar dessa queda de hoje, o Ibovespa acumulou alta de 2,23 nessa semana. Então, a gente está num momento de curva de juros, até mesmo projeção de PIB, bem diferente das bolsas internacionais. E, por isso, esse bom desempenho da bolsa brasileira. O setor doméstico é um grande exemplo disso. Como o setor doméstico melhorou bem e impulsionou os ganhos aí, em razão da queda das commodities. Vale ficou praticamente de lado nesses últimos tempos. Petrobras, né, em uma correção nesse momento por conta do petróleo. Enfim, então, o momento brasileiro, sem dúvida nenhuma, é melhor que o momento norte-americano ou da zona do euro. E o que que, assim, a prova maior disso? A queda que a gente vem acompanhando, né. S&P e Dow Jones renovando o mínimo do ano. Hoje renovaram o mínimo do ano. O S&P fechou em queda de 4,7% nessa semana. A gente vai falar sobre o gráfico do S&P. Lá na zona do euro, né, eu peguei aqui o DAPS da Alemanha, que é o principal, se você pegar em Inglaterra, enfim. Grande parte dos índices da zona do euro renovando também, mínima do ano. O DAPS, por exemplo, caiu 3,6%. Então, o cenário é complicado. E qual que é o cenário? Que cenário é esse complicado? Há uma combinação, assim, como posso dizer, perversa no quesito de potencial de crescimento econômico das empresas, enfim. Que é a tal da estagna inflação. O que que é isso? É quando uma economia entra em recessão ou num processo de desaceleração forte econômica, né, e você tem uma inflação alta. É o pior cenário possível. Por quê? Você tem uma economia fraca e um poder de compra afetado, restrito, por conta da inflação. A inflação corrói o poder de compra. Então, são dois fatores pesados de desaceleração. Por isso, esse processo de queda. O que que poderia salvar isso, né, além do crescimento? Estímulos dos bancos centrais, né, corte de juros, estímulos monetários, mas a gente está na contramão desse movimento. A gente ficou aí 20 anos nesse momento de estímulos monetários e agora a gente está no processo de retirada dos estímulos e aumento de juros. Na quarta-feira foi uma das grandes provas. Aí o FED bem no compromisso de combater a inflação e projetando uma taxa de juros bem maior, não. É, assim, maior do que o mercado está projetando, né. Bem maior, é, é bem maior sim. O mercado está projetando algo próximo de 4, 4,25. Veio 4,6 com gente querendo 5. Então, enfim, a gente está num momento difícil no mercado internacional, né, e aqui a gente está num momento, acho que tem essa questão, né, eu que eu falo, olha, as eleições é algo sempre relevante em qualquer país, mas eu tenho dificuldade, né, de, assim, ah, tal coisa, sei lá, a pesquisa X vai influenciar isso, eu olho a curva de juros, né, eu gosto de olhar a curva de juros e é o que eu vejo, né. A gente está nesse momento de eleição, o mercado está esperando, tanto que o mercado está nesse 114 com 108, né, acumulando aí nas vésperas da eleição. Mas em tendência de alta, então, é botar para o suporte e comprar, né, trabalhar com risco retorno, que é uma das melhores operações que tem, né. E aí a curva de juros, se você observar, ela, ela, né, recuou, teve um copom, a gente já fez a discussão, mas ela está estabilizando aí, né, nesses níveis. Então, vamos ver, né, se a curva de juros seguir mais ou menos comportada do jeito que está e o mercado seguir em tendência de alta, a chance do Ibovespa ter um desempenho bem melhor do que as bolsas internacionais nesse ano é gigantesco, né, algo que é raro de acontecer, né. Beleza, é isso, tá. Então, aí a gente teve o petróleo como destaque de queda de hoje, né, porque, assim, se está tudo desacelerando, então, né, quem que vai consumir? Essa é a pergunta, né, quem que vai consumir? E aí acaba afetando commodities, o minério de ferro estava subindo, estava subindo 2,5 na madrugada, virou para a queda de 1,5, o petróleo chegou a cair 6%, zerar os ganhos do ano, né. O que, por um lado, é bom na questão da inflação, né, tem esse lado positivo que pode afetar a questão da curva de juros. Isso é um ponto muito importante, né, e que também ajuda o cenário que o Copom colocou, né, no comunicado, né. Inclusive, semana que vem, na terça-feira, né, tem a ata do Copom, vai ser bem importante a gente acompanhar. Na verdade, semana que vem o negócio vai ser bem tenso, né. Quarta-feira tem PCA15, quinta-feira tem PIB nos Estados Unidos, a última versão, e sexta-feira tem inflação nos Estados Unidos, o PCA, né, que é a inflação mais acompanhada pelo FED com as novas urbadas de decisão. Você, semaninha, então, e aí eu vou postar, né, lá no meu Instagram, no Rafa Investir, se você não me segue, siga lá e vou postar a agenda da semana na segunda-feira. Tranquilo? E, assim, o detrator, entre aspas, né, assim, quem se livrou com o estilo desse movimento de queda foi Equatorial. Os papéis aí fechando com uma alta de 7,75, né, é uma porrada pro papel isso, né, retornando pra região dos 27 reais, que foi a última máxima. Por quê? A empresa confirmou a aquisição da distribuidora lá de energia do estado de Goiás, e a Equatorial tem um histórico, né, de sucesso, de transformar coisas ineficientes em coisas eficientes, né, por assim dizer. E aí, a ideia é que foi um preço ok, um investimento, um potencial de investimento interessante, uma tira interessante, e, somado a isso, a capacidade de a empresa transformar e entregar algo ainda melhor, né, o mercado pegou e falou, pô, tem tudo isso aqui, isso não tá no preço, vamos colocar no preço. E aí o papel, eu e esse desempenho, bem interessante. Infelizmente, não tenho mais na minha carteira. Infelizmente, eu não tenho mais na minha carteira, eu zerei a minha participação de Equatorial, enfim. É, agora é, como vai reprecificar, né, quem sabe, comprar um pouquinho mais pra baixo, né, não vou comprar 27, mas eu zerei mais próximo do 25, eu vou mostrar no gráfico. Então, ali pode ser um potencial entrada aí, mais pra frente. Tranquilo? E, né, fechado todo o assunto macro, no final do vídeo, eu vou falar com, eu vou também falar um pouquinho da quantidade do Infobolso, né, tá surgindo algumas dúvidas e eu vou tirar essas dúvidas, então, vou falar todo em relação ao mercado, né, depois a gente fala sobre o Infobolso. Inclusive, se você ainda não viu o Infobolso, né, o lançamento da nossa comunidade, em descrição do vídeo tem a página de lançamento, né, inclusive lançamento com desconto, metade do preço, tá, e também tem lá no meu Instagram, né, falando sobre um pouco do curso e ao longo da semana que vem tem mais conteúdo com relação ao Infobolso. E pra quem já tá, né, na comunidade, já tem uma galerinha na comunidade que eu agradeço muito já pela confiança, já teve call pra semana que vem, né, relatório, né, pré-market, hoje o Dolinha deu pra fazer, deu pra ir bem, né, nas recomendações, aí, nas indicações pra ficar comprado, e quem mais, né, e final de semana aí eu vou disponibilizar uma lista de ações que eu tenho no radar, com a justificativa de compra, ponto de entrada, enfim, né, trabalho bem legal, né, é um trabalho que eu faço pra mim, né, porque eu, pra investir nas ações, né, só abro o homebroker ou aí fazer, e que eu repasso pras pessoas, é basicamente isso, né, não tem segredo, não tem mágica, não vou revelar o meu segredo de tantos anos, não, né, e é isso, literalmente isso, literalmente isso, e o segredo disso, já vou revelar aqui, é se posicionar com risco retorno interessante, é isso. É difícil pra caramba, time é difícil pra caramba, mas é essencial, eu gasto, ó, o meu cabelo branco, gasto muito tempo e me dedico muito pra isso, e quero, né, se eu consigo fazer isso, replicar pras pessoas, e, né, trabalho como analista, e só, né, tenho essa remuneração por conta disso, é isso, é, essa é a ideia, beleza? Beleza? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho do gráfico, e aí depois eu falo sobre o, tirar essas dúvidas do Infobulso. Bom, seguinte, né, Ibovespa, fechou aí, né, com essa queda, né, importante que encerrou o dia, a semana acima dos 110 mil pontos, por que que eu tô falando isso, tá vendo? Né, segunda-feira deu essa pancada, uns 60 minutos que é mais fácil pra gente ver, né, tá vendo? Deu essa pancada e segurou, né, justamente nesse último fundo intermediário aqui, né, então, se perdeu 110 e 500, 110, aí sim, a gente volta mais uma vez, né, pra essa região dos 108 ou 109 mil pontos, pra onde passa a média móvel de 72 do diário, e buscar compra, a favor da tendência, né, a gente tá aqui, ó, com essa perna de alta, comprar a favor da tendência. Aí, se perder o 107, 108, aí, de fato, tem que encerrar as posições e esperar o retorno aí do 104, não acho que volta pra cá, não acho, não acho, não acho que aqui é um, aqui tá bem precificado bem as coisas, assim, tá, ainda tá um preço interessante, não tá caro, a curva de juros tá estabilizada, enfim, eu gosto bastante aí, acho um bom momento aí pra fazer, comprar a bolsa, tá, até, inclusive, eu vou falar isso no final do vídeo, né, que foi uma das dúvidas com relação ao infobolso. Bom, e aí a gente tem esse fechamento semanal, né, uma alta de 2,23, e aqui dá pra ver muito bem como o mercado tá congestionado, né, pelas sombras e como a importância de 108 mil pontos, né, a gente tem aqui uma, sei lá, uma congestão, né, uma congestão, mas uma boa perna de alta, isso é bem importante, tá, beleza, é, vamos falar um pouquinho, deixa eu ver, aqui, do S&P, cadê o S&P, né, aqui o S&P, que é o seguinte, o S&P, ele tá com viés de baixa, né, a gente comentou aqui, por isso que eu falo, pô, zera por aqui, tudo isso aqui, e a gente retornou pra um suporte extremamente importante, né, que foi o fundo, é o fundo do ano, né, renovou a mínima do ano, tal, 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 aqui, arma na cabeça, arma na cabeça, ainda mais com esse queimbo que foi formado, é compra, né, porque o risco retorno tá interessante, tá muito descontado, na UFR, é difícil você ver o S&P nesses UFRs de 20 e 30, é difícil, tá, então, assim, quem sabe, né, deixa eu ver aqui um negócio, ó, de VB11, pode ser interessante, né, pode ser interessante, então, é, arma na cabeça, né, se confirmar esse queimbo de reversão, é compra, agora, Rafael, você acredita que vai fazer isso aqui de volta? Não, né, é um repique, e pra voltar, pra, né, então, é uma questão tática, não ficaria tão animado, não, tá, não acho que vai fazer esse mesmo movimento, só se, né, é, na sexta-feira, nem digo na quinta, porque o PIB norte-americano deve decepcionar, na sexta-feira, a inflação fica muito abaixo do esperado, e aí reverter todo esse mau humor aí das bolsas, né, porque, mesmo nessa queda, é, essa questão do aumento de juros e o senado de recessão, na minha, na minha visão, eu vou, ainda, vou estudar um pouquinho mais sobre isso, entender mais, dar uma lida lá fora, algumas coisas, pra entender um pouquinho mais, mas, na minha visão, ainda não tá muito bem precificado, não, né, pra mim, ainda tem um, tem mais, tem bastante, tem downside aí, não sei quanto de downside, ainda preciso estudar um pouquinho mais, ler um pouco mais, né, não ficar falando aqui chutando, mas, pensando assim, por cima, é, me parece que ainda não tá muito bem precificado, não, ainda tem espaço, questão que, graficamente, graficamente, no curtíssimo prazo, tá, é, tá bem descontado, um risco de retorno excelente pra uma compra, beleza, tranquilo? Bom, vamos falar um pouquinho das blue chips? B3, cara, segurou nesses R$13,00, movimento bem importante, né, manutenção desse patamar, então, segurou, então, na semana, né, apesar dessa volta, o papel conseguiu confirmar o rompimento dos R$13,00, então, a expectativa é superar o R$13,70,00 e retornar pra essa região dos R$15,00, R$16,00, né, tem esse desafio grande aqui, o R$14,00, R$16,00, que foi o ponto que fez todo esse movimento de baixo, então, o importante é ficar acima dos R$13,00, tá? Petrobras, né, é, é, aqui é um cenário que o papel tá em forte tendência de alta, sem dúvida nenhuma, né, então, assim, pra quem tá posicionado, né, fazer uma parcial, se proteger, é a melhor opção, não tem segredo nenhum, mas zerar a Petrobras, não, o papel vai desmanchar, não sei o que, não, né, o papel tem forte tendência de alta, né, vai pagar um dividendo monstruoso ainda nesse segundo semestre, é, tá sofrendo com o petróleo, empresas de commodities, né, como o, o, a commodity é cotada todo dia, o papel já sofre o efeito já na hora, né, minério de ferro, papel celuloso e tudo isso. Graficamente falando, no curtíssimo prazo, a gente tem aqui um pivôzinho de baixo, né, hoje o volume forte na venda, papel perdendo, já perdeu a média, né, como perdeu os R$32,00, a gente falou, vou fazer parcial, esse gap aqui, tal, 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 qual a probabilidade maior no curtíssimo prazo? É perder esse patamar. E no curto prazo, eu acho que tem, ah, também corrobora essa expectativa, porque o papel já andou bem, né, ele deu uma bela de uma arrancada, tem espaço pra corrigir, voltar pra R$27,00 não vai mudar graficamente nada, o papel vai ficar lindo, maravilhoso ainda. Então, cara, se voltar pra essa região dos R$27,50, R$26,40, aí compra, né, da mesma forma, quando voltou pra cá, nessa região aqui dos R$21,00, R$22,00, o retorno pro último ponto, né, de rompimento aqui, no caso, né, que isso aí é o fundo, o fechamento desse gap é uma oportunidade de compra pro papel. Parcial, beleza? Agora, se você vem carregando o ativo, não fez parcial, se deixar pra trás a mínima, né, se deixar pra trás esse R$29,77, vale a pena fazer uma parcial, tá, né, e na minha visão, esse pivô de baixa, com esse volume na venda, e como tá bem esticado no semanal, eu acho que ele, ele, isso vamos ver, né, o que eu acredito, que ele é maior, ele é mais potente do que a média móvel de R$72,00. Tá, então, é isso que eu acho, acho que tem espaço pra correção. Isso tudo que eu falei, só vai ser anulado se voltar a negociar, né, acima desse R$31,40, R$31,50, beleza? Valeta, bom, vale também, né, aquele negócio tá travado entre R$66,00 e R$72,00. No meio desse caminho aqui, a gente tem um papel que tem um viés de alta, né, mas o ABV lá pra baixo, enfim, não tá fácil, não tá fácil, não tá fácil mesmo, assim. Se você olha o ABV, que tá renovando o mínimo, né, e o papel que não consegue romper a média móvel de R$72,00 do diário, e vem acumulando aqui, eu começo a acreditar que o papel pode perder R$66,00. Demorou muito, cara, demorou muito, demorando muito pra evoluir e vem ganhando volume forte na venda, tá vendo? Olha como vem ganhando volume na venda, né. Tem a questão do minério de ferro, que é um ponto extremamente importante, né, o minério de ferro tá em 100 dólares, então é um preço atrativo. Precisa confirmar o rompimento desse patamar. Até que se prove ao contrário, acima de R$66,00 é compra, no curtíssimo prazo. Se perder R$66,00 é o fechamento do gap, né. E se perder R$62,00 aqui, que eu acho difícil, aí sim, aí o negócio vai ficar bem do estranho. Tá, então, se voltar pra cá, né, aqui, R$66,00 e deixar algum sinal de reversão, alguma coisa assim, ainda vale pensar num aporte, né, baseado nessa ideia aí do R$66,00, R$68,00, tá. Os bancos, né, né, forte e alta, correção aqui, qualquer correção, não compra por aqui, não acho que tem um risco de retorno interessante, mas tá lindo, né, os bancos estão bonitos, qualquer correção mais forte é compra, né. Aí, eu ficaria mais esperto em Itaúsa, né, que tá, graficamente falando, assim, não tá tão próximo do último topo, né. E que mais? É isso, né, destaques positivos e negativos do dia, vamos lá. Negativo. Aí, tudo que é relacionado a petróleo, é nauta, né, voltando aí pra uma região importante de suporte, que é essa região aí dos R$14,00, R$15,00. Mio, né, Mico, o Dio lá da BK, então, devolvendo tudo que subiu por conta do Dio. Embraer, eu não acompanho muito. Ah, teve a questão da lei, uma mudança na lei de aviação, né, Aí, azul caiu, né, eu não acompanho muito o setor, tá, não conheço muito, mas acho que tem relação a isso, tá, é uma questão de uma mudança de lei e tal. Prio, né, voltando aqui, preciso de R$24,00, R$23,00, sempre vem oferecendo compra. Volta pro R$28,00, R$29,00, é ponto de realização, onde marca topo, né, ou topo duplo, enfim, aqui é ponto de fazer parcial, né. É, quer mais? Do outro lado, destaque positivo, equatorial, né, como eu falei pra você no começo do vídeo, tá, bem próximo da máxima do ano, que eu falei, eu zerei tudo aqui, nessa região dos R$25,00, aqui, zerei toda a minha participação aqui. Tinha comprado, né, aqui, até uma ótima compra. Deu 10, pô, deu 10, 11% em equatorial, é relevante, né, e aqui o múltiplo não tava tão interessante. Agora, com essa reprecificação, se o papel, eventualmente, voltar pra essa faixa aqui, pode ser uma oportunidade de compra, porque tem um potencial gigantesco a ser entregue, né. Ou, também, né, preciso ler um pouquinho mais, entender um pouquinho mais dessa mudança de, de, né, de, 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 reprecificação do papel mesmo, né. Então, vamos ver como é que vai ser, tá bom? Esse foi o grande destaque do dia. E é isso, pessoal. Esse, e Fleury, né, cara, nossa. Esse arrependeu, esse me arrependeu. Deu várias oportunidades, né. Várias, várias, várias. Enfim, também não dá pra pegar tudo, né. Também não dá pra fazer tudo, tá. E aí, pessoal, o que que eu queria falar com vocês, tá. Dito tudo isso, né, dito tudo isso. Vamos falar um pouquinho do Infobolso, né. Se você, mais uma vez, fica o convite, você ir na descrição do vídeo e ir à página, né, a página de vendas, aproveitar a promoção, 50% de desconto no lançamento, né, nessa semana aí, 50% de desconto. E eu quero tirar algumas dúvidas, tá. Primeiro, eu recebi algumas dúvidas assim. O pessoal entrou no grupo e falou, pô, mas não tem curso? Não, não é um curso, não é um curso, tá. Vou deixar pra ficar bem claro. Não é curso. É uma comunidade via Telegram que você vai receber as recomendações, que você vai receber, né, o resumo da pré-abertura, pré-marketing, com análise do dólar. Você vai receber, na hora do almoço, um resumo do que aconteceu na parte da manhã. No final do dia, você vai receber um relatório de análise técnica, né. E também, você vai poder, você participa, o pessoal já tá participando da comunidade, perguntando sobre papéis, enfim, interagir, né, essa é a ideia. Então, esse é o objetivo do Infobolso. Um canal de recomendação e outro canal de comunidade, interação entre eu, você e todo mundo que vai fazer parte do Infobolso. Inclusive, se você não faz parte, fica o convite, dá uma olhada aí na descrição do vídeo. Sobre os grupos, né. Então, como eu falei, são dois grupos. Quando você comprar o Infobolso, né, ou você comprou o Infobolso, são dois grupos, dois, né. Um de recomendação e o outro dos participantes. Rafael, por que que você fez isso? Porque precisa ter um grupo limpo, limpo, só pra recomendação. Pro cara saber, né, quando você vê aquele, quando você receber ali a notificação do grupo de recomendação, é porque é algo pra ser feito. É uma compra, é uma sugestão pra ser feita. Pra gente já ficar de olho e pra você já se programar, né. Porque, às vezes, tem a questão financeira, né, às vezes eu preciso tirar de algum lugar, enfim. Então, já, aquele grupo é só de recomendação. Aí tem o outro grupo onde você pode interagir, enfim, a gente tirar dúvidas, fala sobre mercado financeiro. E tem todo o acompanhamento do mercado ao longo do dia, tá. Mas não chato, né. Se um resumo conciso e simples. Não é aquele negócio, né, um texto de que você tem que ficar lendo, lendo mais, lendo mais, lendo mais. Não. É bem conciso, bem direto. Como é o texto do fechamento, né, que eu posto lá no meu Instagram. Beleza? Outra dúvida que apareceu foi essa questão do curso. Deixa eu lembrar. Curso dos grupos. Ah, ontem eu comentei o seguinte. E até tava explicando aqui, né. O Ibovespa, ele, né, chegou aí nos 114 mil pontos. O risco retorno pra você encher a mão de bolsa não tá tão assim atrativo, né. Eu digo, por exemplo, os bancos, né. Quando eu tava ali nos 97, 98, 99, 100 mil pontos, que os bancos estavam, meu, muito baratos, muito baratos. Pô, ali ia encher a mão. Então, ali, beleza, ali a gente realmente encher a mão, Banco do Brasil, Bradesco. Beleza. Hoje, na minha carteira, eu só tenho o Banco do Brasil. Um pedaço, um pouquinho, 5, 6% de Banco do Brasil. Quero comprar Itaú, porque eu saio de toda a minha posição de Bradesco. Só que no preço atual eu não vou comprar. E é um setor que eu gostaria de ter maior exposição, mas no nível atual não me interessa tanto. Mas em contrapartida... Outro exemplo, setor de construção, né. Pô, queria ter aproveitado de comprar Cirela, queria ter aproveitado de comprar Cirela, em especial, direcional, outras empresas de construção, gostaria. Só que nesse rally de construção, eu não peguei nada. Não peguei nada. Não aproveitei em nenhum momento desse rally de construção. Por quê? Porque eu fui focar em outras empresas do varejo e shoppings. Aí eu fui pegar lá Iguatemi, Vivara, entre outras empresas ali de varejo, que eu gosto mais. Então, quero comprar? Quero comprar. Mas nesse nível atual, pra mim o risco de retorno não é tão interessante. Então é nesse sentido. Existem ótimas oportunidades. Como eu falei pra você no começo do vídeo. A economia brasileira, a parte de projeção de PIB, em especial, né. Que é isso que faz, é isso que é o timing, é isso que realmente, é isso que faz ganhar dinheiro na bolsa, em renda variável. Pelo menos no Brasil, né, que é muito importante a curva de juros, né. Os juros é muito importante na composição do portfólio, do investimento, tá. Quando essa curva de juros lá começa a virar, a gente tem que ir em busca do mercado de renda variável. É por isso que, por exemplo, B3, eu li nos R$12,00, é compra, né. Agora, quem dá R$13,00, pode ser uma boa oportunidade? Pode ser, mas eu entraria com um pouco menor capital. Porque tá de R$12,00 pra R$13,00, é R$1,00 a mais do que seria o melhor risco de retorno. Que é isso que eu tô dizendo. Mas existem outras empresas, que eu comentei lá, algumas empresas que a gente fez no Raberzinho lá, bem interessantes, com risco de retorno excelente. Estamos comprando junto com a tendência do mercado. Acima dos 108 mil pontos, mercado é tendência de alta no curtíssimo prazo, né. Então, é isso. 98 mil, 100 mil pontos, né, quando chegou nesses níveis. Assim, não digo comprar qualquer coisa deu certo. Mas comprar diversas coisas que talvez não dava pra imaginar pra comprar, que ia dar certo por conta do momento, foi muito bom. Deu muito resultado. Por quê? Tava muito barato. Muito descontado. Então, de fato, de fato, a gente não tá nesse momento de você olhar qualquer coisa e comprar. Precisa ser mais seletivo. Mas existem ótimas oportunidades na mesa. Tá? Então, é isso. E eu recebi essa pergunta e já respondo isso pra você. Tá? Por quê? A ideia, eu falei, é montar a posição, não é ficar girando, não é. Por isso que eu tô, por isso que eu, por isso que não tem fórmula mágica, não tem nada. Não tem isso. É montar a posição, se posicionar no mercado na hora certa. E com um timing interessante, com risco retorno bom, uma boa gestão de risco. Entre aspas, é simplesmente isso. O meu trabalho, é, eu, assim, eu, eu digo, que é bem comparado. O meu trabalho é um trabalho de gestor. Gestor de mundo. Você tá comprando a cota do Infobolso, né? Como o gestor do fundo tem o seu dinheiro no fundo, você consegue aproveitar esses movimentos da bolsa, comprando ações, comprando fundos, enfim. Não, você consegue, né? Mesmo sendo analista, você consegue aproveitar esse movimento. Compra via fundos, compra via ETF, enfim. Dá pra fazer. Então, eu consigo replicar o que eu tô fazendo e consigo replicar pra vocês. E, por ser um trabalho meu, né? Ainda ter essa questão do serviço. É isso, cara. O meu trabalho é de gestão. Um gestor, você tá comprando a cota do Infobolso, só que ao invés de você comprar a cota do fundo, né? Ter a taxa de administração, a taxa de não sei o quê e não poder ter nenhum benefício, né? Aqui você tem. Benefício da comunidade, tirar dúvida, a gente trocar experiência, né? Mais pra frente, quer fazer ainda mais novidades com algumas aulas, explicando mais do setup, enfim. Então, é isso. Basicamente isso. Basicamente não. Esse é a minha função como analista e o grande intuito do Infobolso. Beleza, pessoal? E outra coisa. Se você tiver qualquer dúvida em relação ao acesso, né? Meu, vai lá no meu Instagram, manda uma mensagem pra mim. No privado, lá. Manda uma mensagem que eu te ajudo, né? Se... Ou, né? Tem o e-mail do suporte, que é o suporte... Suporte estendido, arroba apoianobolso.com.br Ah, pessoal, vai ajudar você também, né? O nosso querido Guzoni vai ajudar você em todo o trâmite com relação ao produto. Mas também, qualquer coisa, manda pra mim no privado, lá, que eu posso te ajudar. Afinal de contas, o que eu tô falando? É a gente trabalhar junto, né? Quero ter você junto comigo e criar esse caminho no mercado financeiro. Beleza? Tranquilo? Bom, então é isso. Beleza, pessoal? Queria tirar essas dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas, fique à vontade de perguntar lá no meu Instagram. E, mais uma vez, fica o convite de você ir na descrição do vídeo e acessar a página do Infobolso, ver os comentários das pessoas com relação ao que foi o Infotrade, como foi importante o Infotrade na vida das pessoas e também dar uma olhada como é que tá a rentabilidade aí. Ah, outra coisa muito importante, fecha, pra falar. A carteira, minha carteira, esse ano, como eu criei a comunidade agora, mas tô desde janeiro trabalhando no mercado, fazendo, né? Eu já tava, enfim, já que já acabou, né? Em janeiro já tava acertado que já tava embora, enfim. Já tava certo, então eu já sabia que eu não precisava ter o vínculo de corretora, então eu podia fazer minha carteira, essas coisas. E aí, essa carteirinha, ela tá aí dando cerca de 40%, né? Obviamente, essa carteira vai ficar, não tem nada a ver com o Infobolso, porque eu vou criar uma nova carteira com vocês, né? É partir do zero, não vou pegar a carteira aqui, ó, a carteira tá dando isso, vai partir daqui. Não, não é isso, pelo amor de Deus, não é isso, não é isso, não é isso. Essa carteira é investimento meu, tá ali, é outra coisa. A carteira do Infobolso é uma carteira que a gente vai construir junto, junto. Obviamente, vão ter papéis que estão na carteira, na minha carteira, porque são papéis que eu gosto, que eu conheço, né? Obviamente vai ter isso, mas eu vou criar do zero, do zero, a gente vai criar do zero a carteira, tá? Então, só pra registrar isso, é porque parece que eu vou pegar alguma coisa, sair do, né? Uma coisa que eu comecei em janeiro e vou começar agora no final de setembro, em outubro. Não, a gente vai começar do zero. Por isso que eu tô falando, a gente vai montar a carteira, a gente vai montar a carteira. E o que é legal do grupo, porque provavelmente você tem suas posições, provavelmente você tem sua carteira. A gente pega, você fala, Rafa, cara, eu tenho isso, isso, isso aqui, você pode analisar pra mim o que eu posso fazer, tal, tal, tal? Também, essa parte de assessoria, né? Na parte de ações, você tem isso lá no grupo. Você pode fazer essa pergunta, tirar essas dúvidas com relação ao seu, a sua carteira de investimentos. Esse é o grande objetivo, né? Te ajudar nessa caminhada do mercado financeiro. E também, eu vou começar na semana que vem também, colocar mais coisas de renda fixa. Aqui, como a curva de juros deu uma bela de uma queda, não tem muita coisa interessante, né? De pré, essas coisas. O que é bom nesse momento é o pós, né? Então, aí a gente também tem essas recomendações, também vai fazer parte do Infobolso. Tudo que é construção de patrimônio e conservação de patrimônio, você vai encontrar no Infobolso, mais as informações, mais relatório, mais tirar dúvida, enfim, um pacote completo pra você, como posso falar assim, te facilitar a vida no mercado financeiro, tirar, cortar, dar esse atalho pra você. Eu também, pra mim, é muito prazeroso trabalhar, poder passar as ideias que eu coloco pra mim e pras pessoas. Afinal de contas, o que eu falo? Eu coloco pra mim e consigo passar escrevendo pra milhares de pessoas. Isso é muito legal, né? Isso é o grande advento da tecnologia de comunicação. Isso é sensacional. Eu escrever e conseguir falar com milhares de pessoas. Isso é muito bom. E é isso, pessoal. Beleza? Fica aí, mais uma vez, o convite pra você ir na descrição do vídeo. Dá uma olhada no Infobolso. E quero agradecer a todos pelas mensagens, pelos agradecimentos e pra mim por sempre estar por aqui no fechamento de mercado, que não vai acabar. Recebi essa... Agora, essa é a última dúvida. Rafa, o fechamento... Não, o fechamento não vai acabar. Não vai acabar. A questão é que, né, as informações ao longo do dia vão ficar só pro grupo e coisas como, por exemplo, na época de temporada de resultados, também, né, as atualizações dos resultados, como é que foi, como é que não foi, vão ficar tudo no grupo. Essas informações mais micro, né, de empresas, recomendações, vão ficar exclusivos pro grupo. Agora, essa parte macro, estudo de mercado, cabeça de mercado, que é o pilar do fechamento de mercado, isso nunca vai acabar. Isso é uma coisa que... É um compromisso meu com você, que faz parte aqui da comunidade do Põe no Bolso e fico convite pra você entrar no Infobolso também. Beleza? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E até mais.